Alô, como vai? Alô, tudo bem? Pelo telefone o samba começou Pelo telefone o amor já terminou Faz trim, 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 faz trim, trim, trim E oia de mim Foi-te assim até junto com o senhor Lá na Guanabara vindo salvador Na pele do gato, bandeira de ouro, sandália de prata Fizando um coro na vila do Estácio, salgueiro, mangueira O samba, samba, abatendo o furo O samba, alegria do fogo Como vai? Alô, tudo bem? Alô, como vai? Alô, tudo bem? Pelo telefone o samba Começou Pelo telefone o amor já terminou Faz trim, 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 faz trim, trim, trim Oia de mim Foi-te assim até junto com o senhor Lá na Guanabara vindo salvador Na pele do gato, bandeira de ouro, sandália de prata Mais um coro na vila do Estácio, salgueiro, mangueira O samba, samba, abatendo o furo Alô, como vai? Alô, tudo bem? Alô, como vai? Alô, tudo bem? Alô, como vai? Alô, tudo bem? Alô, tudo bem? Alô, como vai? Alô, tudo bem? 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 Alô, tudo bem O que é isso?